Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live. Deixa eu tirar essa música aqui. Vou aguardando vocês chegarem. Tem um tempinho que eu não entro em live aqui. Na verdade, já estava programado para eu voltar na próxima semana, no dia 3. Mas resolvi adiantar a volta das lives. Oi, Rafaela, tudo bem? Seja bem-vinda. Dani, seja bem-vinda. Resolvi adiantar o início, a volta das nossas lives semanais. Por um bom motivo. Saiu aí o edital da Capes, do PDSE. E muita gente tem aparecido aqui no perfil com várias dúvidas. Então, o objetivo dessa live é trazer aí uma orientação para vocês. Principalmente para aqueles que... Deixa eu ver aqui. A Rafa marcou a prova para o dia 21 do 1. Eita, Rafa, respira fundo. Não desespera, viu? Vai mandando suas dúvidas aí à medida que for surgindo dúvidas, tá bom? Fica à vontade. Então, o objetivo dessa live é dar uma orientação para vocês em relação aos primeiros passos. Muita gente, às vezes, começa a se preparar com antecedência. Então, já tem um edital em vista. Já sabe mais ou menos como vai sair. Mas a maioria, a grande maioria das pessoas que aparecem aqui no perfil e que me procuram... Oi, Fábio. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. A maioria das pessoas que chegam aqui no perfil um pouquinho desesperadas assim são as pessoas que acabaram de descobrir que existe essa possibilidade que vão ter de fazer uma prova de proficiência em inglês ou em outra língua, né? Mas no caso aqui a gente vai focar exclusivamente na língua inglesa por conta do TOEFL. Então, é normal, às vezes, ficar um pouquinho perdido porque existem várias opções ali de prova. São quatro opções que vocês têm. Então, qual prova eu faço? Qual é mais fácil, mais difícil? Tem nível de diferença... Tem diferença de nível, né? No caso. Questão de valor, de preparação, como que eu faço, por onde eu começo, enfim. Então, eu preparei. Eu tô aqui com o computador, gente. Se eu olhar pra cá é porque o computador... Não sei se dá pra ver. Tá bem aqui embaixo. Eu preparei um resumo enorme com várias informações pra trazer pra vocês. Tem quatro páginas de informações. Então, assim, eu vou tentar fazer a live mais completa da minha vida. Eu espero que ajude vocês. Então, preciso também que vocês participem, virem as dúvidas. Oi, Kézia. Seja bem-vinda. Então, conto com vocês aí. Vamos só dar um minutinho pra ver se mais alguém vai chegando. Enquanto isso, me contem aí. A Rafaela falou que vai fazer o PDSE. Alguém mais? Ou vocês vão fazer algum outro edital? Como que tá isso? Já estão com a prova marcada? Me contem aí. E não reparem, tá, gente? Porque eu bebo água o tempo inteiro. Quem é meu aluno já tá mais que acostumado. Me contem aí. PDSE também, Kézia? Perfeito. Já tá com a prova agendada ou não? Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver. Oi, Bia. A Rafaela. Rafa. Tá com a prova marcada pro dia 21. Vamos ver quem mais aqui. Oi, Bia. Seja bem-vinda. Se você chegou e tá assistindo a gravação da live, dá uma adiantada aí nesse início, porque eu tô esperando mais gente chegar pra gente começar a falar sobre o edital. Não exatamente sobre o edital, mas sobre o anexo que fala sobre os requisitos de prova de proficiência. Mais alguém aí vai fazer o PDSE? Nunca fez a prova a primeira vez. Perfeito. E Rafa, você já estudou inglês antes? Qual o contato que vocês têm com o inglês? Afinal de contas, é uma prova de inglês. Muito se fala de estratégia, mas as estratégias sozinhas não dão conta de auxiliar vocês a fazerem uma boa prova. A gente precisa ali equilibrar as coisas. O conhecimento de inglês e o conhecimento da prova e o uso de estratégias. Pronto, gente. Cinco minutos, eu acho que dá pra gente começar sem problemas nenhum. Então, só pra reforçar, fiquem muito à vontade pra mandar as dúvidas aí nos comentários. Eu vou tentar acompanhar todas, mas se por um acaso eu não ver alguma, mandem aí de novo ou chamem minha atenção aqui que eu respondo todo mundo. Tá bom? Então, vamos lá. Pra gente começar, eu coloquei aqui o título da live, proficiência, PDSE, print. Porque tem algumas instituições que estão com o print aberto ainda. Eu sei que aqui na UFV, se não me engano, tá. Por conta de alguns alunos que fizeram a prova recente. A USP, se não me engano, enfim. Então, eu coloquei três editais, pelo menos, que estão abertos aqui. A gente tem o PDSE, que é o Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior. Tá com mais de duas mil vagas abertas. Com a exigência do nível de proficiência B2. Então, o intermediário um pouquinho mais avançado. A seleção, se não me engano, confirme aí pra mim, mas vai até dia 13 de março. Então, 13 de março é o prazo final ali. É a última data que vocês têm pra enviar essa documentação. A gente tem os editais do print. Eu fiz algumas anotações aqui também. Com a indicação de bolsistas até 14 de abril. Então, a gente tem março, abril. Aí são os meses que, geralmente, eles pedem a documentação. O print tá com a nota um pouquinho mais baixa, que é o 527. É o nível B1. Não sei quem assistiu meus stories ontem. Eu tava até comentando em relação a isso. Quando a gente fala 543 e é B2, tem-se a impressão de que é muito mais avançado que o B1. Mas, na verdade, ele tá bem no limite. O papel tá pregado ali, gente. Qualquer coisa eu pego depois. Mas eu mostrei no story ontem. Então, o 543 é exatamente o início do B2. Então, sair do B1 é a primeira nota, o primeiro score que classifica como B2. Então, tá bem ali no limite. Então, a gente tem o PDSE, 543 B2. A gente tem o print, 527 B1. E a gente tem o programa de desenvolvimento de profissionais da educação básica na Irlanda. Que são os cursos de aperfeiçoamento pra professores, coordenadores e etc. Que também tá exigindo 543, que é o B2 também. Se não me engano, são 28 bolsas pra esse curso. Então, eu sei de pelo menos 3 editais. Se tiver alguém aí participando de algum edital que eu não mencionei, pode me dizer também. Mas eu vou focar no PDSE, que é o mais recente. E é o que mais pessoas têm buscado. Eu foco muito no doutorado, gente. Porque pra quem não sabe, quem não me viu falando sobre isso ainda. A minha história, o meu trabalho com TOEFL e com prova de proficiência começou na UFV. Quando eu trabalhei no idioma sem fronteiras. Então, muitos dos alunos que chegam até a mim, são por conta da UFV. E por isso que eu foco tanto no doutorado. Porque eu sei que é aqui a maioria das pessoas que me acompanham, tá? Mas não se sinta excluído caso você não seja um doutorando, tá bom? Então, esses são pelo menos 3 dos editais abertos que exigem a comprovação de proficiência em língua inglesa. E aí, pra gente começar essa discussão toda, antes de falar das provas e etc. O que é bem importante a gente saber? Que proficiência não necessariamente tem a ver com fluência. Quando a gente fala de proficiência, muita gente às vezes confunde, acha que precisa ter um nível avançado de inglês, de um C1, por exemplo. E não é bem assim. Quando a gente fala de fluência, você pode ser fluente em diferentes níveis de inglês. E o que essas provas de proficiência fazem é justamente indicar qual nível você tem de fluência dentro da língua. Então, eu estou ou eu tenho um nível de inglês básico, intermediário ou avançado. E pra isso exige um padrão, que é o CFR, um quadro de referência, que vai classificar isso pra todas as provas de proficiência. Qual é o seu nível? Então, a gente tem A1 e aí a gente vai subindo, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2. O TOEFL ITP, ele avalia do nível A2 até o C1. E guardem essa informação aí, porque uma dúvida muito comum em relação às provas também é qual das provas do TOEFL eu devo comprar? Se é o level 1, level 2 e aí a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas, a princípio, vamos lá. Qual prova vocês vão escolher? O que vocês têm que fazer pra quando vocês precisam? Creio eu que a nota todo mundo já tá consciente e o prazo limite vocês já estão conscientes também. O que gera mais dúvida é qual prova eu vou escolher? Porque eu tenho quatro opções. Vocês conhecem todas as quatro provas? Vocês já fizeram uma das quatro provas? Me contem aqui, fazendo favor. Sejam bem-vindos, Karim. Oi, Ari. Tudo bem, Paula? Me contem aí. Se vocês conhecem as quatro provas Que são aceitas pelo edital do PDSE Se vocês já fizeram alguma delas Porque eu vou falar sobre cada uma detalhadamente com vocês Pra que vocês possam ter um comparativo Não fiz, mas conhece. Perfeito. Aqui no feed mesmo tem um post salvo Com todas essas quatro provas Mas eu vou falar aqui com vocês E caso surja dúvida, vocês vão me falando aí Eu vou seguir pela ordem que tá ali no edital Se você não tá com o edital aberto Não tem problema Porque tá tudo aqui anotadinho no computador, no rascunho A primeira prova que eles colocam lá Fez somente o ITP Mas conhece as demais Perfeito. Então, olha só A primeira prova que eles aceitam E tá ali no edital É o TOEFL IBT Ou TOEFL IBT e etc A gente tem a exigência de 72 pontos Que também é o nível B2 E como eu tinha comentado com vocês A lógica é a mesma O CTT2, gente No TOEFL IBT É exatamente o início do nível B2 Então, essa nota Ela tá muito mais próxima Do nível intermediário Do que de fato do avançado Porque ela é exatamente o limite Até 71 É o B1 A partir de 72 É o B2 Então, é exatamente o limite Entre intermediário e intermediário avançado Pra quem não conhece a prova Para quem conhece superficialmente É uma prova super completa Em termos de habilidades Então, eles cobram ali As quatro principais habilidades Da língua inglesa Então, a gente tem Listening, speaking, writing and reading O que que isso significa? Que você tem tanto que conseguir Receber, digamos assim A língua inglesa De forma, né Escrita E no áudio Tanto quanto Produzir em língua inglesa Você vai precisar Falar E escrever Em inglês Então, eles vão cobrar ali As quatro habilidades E atualmente Os preços que eu vou falar aqui Gente São os preços de hoje Dia 29 do 12 De 2022 Porque em janeiro Todas as provas Sofrem reajuste Inclusive O TOEFL ITP Se não me engano Vai para 620 Alguma coisa assim Não vou saber exato Para falar Mas Vamos tomar como base O preço de agora O TOEFL ITP É a prova mais cara Aceita no edital Atualmente Ela custa R$1678 Pensem só, gente R$1678 É muita coisa Principalmente Quando a gente pensa Na triste realidade Do valor das bolsas A gente pensa Nessa triste realidade E tem que fazer Uma prova Que custa R$1678 Depois disso A gente tem O TOEFL ITP Que é a segunda opção Que eles dão ali Para vocês E que é A minha especialidade Então Sobre o TOEFL ITP Eu posso dar Todos os detalhes Que vocês Precisarem Mas A princípio Eu quero só trazer Essas informações Mais básicas Para vocês Poderem comparar Dentro do edital Ali O TOEFL ITP É a única Opção Única Das quatro Que não Exige Que você fale E nem escreva Em língua inglesa Você tem que ter domínio Das habilidades De recepção Então O listening E o reading E você tem Que ter domínio Da estrutura Da língua Que muita gente Chama de Sessão de gramática Quem já me viu Falando sobre isso Aqui Desculpa Sabe que A segunda Sessão ali Da prova Não é só Gramática Eles estão Avaliando Indiretamente Guarda essa palavra aí Indiretamente A sua capacidade De escrita Porque acredita-se Que se você tem Um bom domínio Da estrutura Da língua Em teoria Você teria Uma boa capacidade De escrever Em inglês Tá Mas Isso não é cobrado De forma direta Ou seja Você não vai precisar Escrever Nem falar inglês Essa é a única Prova Que não exige Essas duas habilidades Vamos abrir Um parênteses Aqui Muita gente Deve estar Se questionando Ou Quem já Pelo menos Quem já Tá sabendo Da novidade Ah Mas eu ouvi dizer Que agora O TOEFL ATP Tem Speaking E sim Em 2022 Eles acrescentaram A sessão de speaking No TOEFL ATP Mas Notícia boa Não É Obrigatório Inclusive No edital Não Tá Específico Que tem Que ser A prova De Que seria A prova Com speaking Que que isso Significa Que continua Valendo A opção Sem speaking Então como eu Comentei com vocês Das quatro Opções Que vocês tem Ali O TOEFL ATP É a única Em que vocês Não vão precisar Falar Nem escrever Inglês Em relação Em relação Ao preço É também A prova Mais barata Atualmente O preço É 572 Se não me engano Em janeiro Vai pra 620 Por aí Não sei Exatamente Pra falar Com vocês Agora Mas É por volta Disso Ainda assim Gente Continua sendo A prova Mais barata Todas as outras São acima De mil reais Pelo menos Mil e cem No mínimo Mil e cem reais Pra fazer uma prova Tá Em relação A validade As duas provas O TOEFL IBT O ITP O seu certificado Ele tem validade De dois anos O que que isso significa Se você fizer A sua prova Em janeiro Por exemplo Você tem até janeiro De 2025 Pra poder utilizar O seu resultado Então se você quer Se preparar Com antecedência Pra algum edital Enfim Existe essa possibilidade Você não precisa Deixar pra última hora Porque essas provas Tem validade De dois anos E aí Tem uma exigência Ali no edital Depois eu vou ler Aqui direitinho Com vocês Mas tem uma Das exigentes Ali do edital Que anota A validade Da prova O prazo máximo É a data De inscrição No edital Então vamos supor O edital Vai até Deixa eu conferir aqui 13 de março Se a sua prova Tiver validade Até 13 de março Não tem problema Se ela vencer No dia 14 Não tem problema Então quem já Fez a nota Sei lá Um ano e meio Atrás E já tem Esse resultado Você pode Utilizar Esse resultado Caso O seu score Seja equivalente Com o que eles Estão exigindo Ali no edital Não tem problema Nenhum Desde que A validade Ainda esteja Ok Dentro do prazo Do edital Deixa eu só beber Uma água Aqui Vai me dizendo Se vocês Têm alguma dúvida Até agora Me contem aí Se vocês Têm dúvidas Depois A nossa Terceira opção Daqui a pouco É o que eu falo Com mais calma Tá pessoal Sobre o TOFU ITP Terceira opção Que a gente tem É o IELTS IELTS Cada pessoa Pronuncia de um jeito E aí Eles exigem Aqui a nota 6 Mas eles deixam Bem claro Mínimo 6 Sendo que Cada uma Das sessões Tem que ter Uma nota mínima De 5 Então não adianta Eu tirar 6 No total Se o meu Speaking For 4 Por exemplo Então tem Duas exigências A nota mínima Total E a nota mínima Por sessão Assim como O TOFU IBT Você também Precisa fazer As 4 sessões Da prova Que incluem O Speaking E o Writing E a nota exigida Que também Tá dentro Do nível B2 O preço atual Da prova É R$1.171 Então já é Acima de R$1.100 O dobro Basicamente Do preço Do TOFU ITP E aí A última opção Que a gente tem aqui É o certificado De Cambridge Também Com nível B2 E a prova Custa R$1.160 É bem parecido Com o preço Do IELTS R$1.160 Atualmente Até quando eu fiz A pesquisa E aí também É uma prova Que vai exigir De vocês As 4 sessões E aí A dúvida Que fica É qual Dessas provas Eu devo Escolher Vamos pegar Por um ranking Ali de prioridade Se você Já fez Uma prova E se você Já tem Esse certificado Use A que você tem Certo Se você Já fez Uma prova E às vezes Está com o score Bem próximo Do que precisa Talvez Vale a pena É insistir Nessa mesma prova Uma vez Que você Já conhece A estrutura Você já está Um pouquinho Mais familiarizado Isso tudo Pode ajudar Ali No seu desempenho Tá Porém O que começou Ali A vir de dúvida Por mais Que a CAP Aceite Essas 4 provas E exija Um escolho Específico As instituições De destino As instituições Que vão te receber Algumas vezes Exigem Uma prova Ou uma nota Diferente Da do edital Geralmente É uma nota A mais Nunca é a menos Nunca é a menos Do que o edital Então O primeiro ponto é Antes de vocês Tomarem a decisão De qual prova Vocês vão fazer É muito importante Conferir Se certificar De que essa prova E de que esse score Também é aceito Pela instituição De destino Como que a gente Pode fazer isso Eu dei duas Opções Para vocês ontem Está até no destaque Salvo Primeira opção É procure no próprio Site da instituição E aí no caso ali É a parte de Pesquisadores visitantes E etc Porque eles costumam Especificar esse tipo De informação Se você não encontrar Essa informação Você pode entrar em contato Com o escritório Internacional Da instituição Porque eles certamente Vão ter essa informação Para poder te passar E aí Qual é o caminho Mais seguro Se a instituição E o da instituição E o da instituição E depois isso E depois isso com calma No item 6 Do anexo 2 Está escrito o seguinte O teste de proficiência Em língua inglesa Descrito no item 2 Então todos aqueles Quatro ali Todas as quatro provas São descritas no item 2 Poderá ser aceito Para qualquer país E aí vem a observação Desde que concha Expressamente Na carta do co-orientador No exterior Aceitação do certificado Pela instituição De destino Então às vezes No site da instituição Por exemplo Não está dizendo Que eles aceitam O TOEFL ou ITP Mas se o seu co-orientador Colocar ali na carta De aceite Que o certificado Que você tem É válido Vai ser válido Tá É o que está escrito No edital Tá pessoal Eu não estou tirando nada Né Está escrito no edital Confiram aí Anexo 2 É o item 6 Deixa eu só ver aqui O que a Rafa falou Eu tenho muita dúvida nisso Vi no site da universidade Que pretendo ir lá Tem a pontuação IBT Para doutorado pleno Vou falar com o professor Que vai me receber Se ele está Uma declaração de aceite Exatamente Rafa Procura saber direitinho Antes de fazer Ou antes de agendar E etc No seu caso Como você já agendou Vale a pena dizer Olha Eu já estou com uma prova X marcada Que o TOEFL ou ITP Se eu alcançar o nível Lá que é B2 Você não aceitaria Essa prova Porque no edital Está dizendo isso Que desde que o co-orientador Aceite Não teria problema Não sou eu que estou dizendo Tá gente É o edital Está escrito aqui Então considerem Essa opção E se não tiver Nenhum problema Considerem O custo-benefício Vocês têm a opção De fazer uma prova Que custa Quase R$600 E vocês têm a opção De fazer uma Que custa Pelo menos R$1.100 E que exige Que você fale E escreva em inglês Ah Mas é um problema Ter que falar E escrever em inglês Não Para mim Não é um problema Não Mas Pega a sua realidade Qual é o seu nível De inglês atual Todo mundo aqui Sabe o nível De inglês atual Ou pelo menos Sabem me dizer Não precisa dizer Se é B1 B2 Enfim Às vezes Vocês não vão saber isso Mas vocês conseguem Me dizer Pelo menos Se vocês têm Nível de inglês Básico Intermediário Ou avançado Me digam aí Por favor Alguém sabe aí Qual é o nível Se não Intermediário Perfeito Se você Se tiver Alguém aqui Que não sabe O nível atual Gente Eu recomendo O teste Gratuito Da EF7 Depois eu posso Postar lá Nos stories Para vocês Eles têm Um teste Gratuito Tem dois Na verdade Um mais curto E um pouquinho Mais longo Vocês conseguem Saber o resultado Ali na hora É super confiável É claro Que não é a mesma Coisa de fazer Um simulado Do TOEFL Mas você consegue Ter noção Do seu nível atual Certo? Porque existe Uma coisa Gente Na sua decisão Que precisa pesar Que é a compatibilidade De nível O que eu quero dizer Com isso? Lembra que eu comentei Com vocês Que o TOEFL Com quanto tempo De antecedência Eu preciso agendar A prova Já vou falar Sobre isso Tá Michelle? Se eu não lembrar Você me fala Mas eu já anotei Aqui pra falar Porque olha só O TOEFL Vai avaliar Cinco níveis O TOEFL O TOEFL O ITP E o IBT A2 B1 B2 C1 Desculpa Quatro níveis A2 B1 B2 C1 Pensem aqui Numa escadinha Vocês precisam De estar no nível 3 No terceiro degrau Que é o nível B2 Se você tem um nível A2 Percebam que o seu esforço Seu empenho Pra chegar aqui A sua dedicação Vai precisar ser Muito maior De quem já está Nesse degrau Ou de quem está No degrau Abaixo Então Considerem Essa compatibilidade Também Na hora de selecionar A prova Que vocês vão fazer Eu tenho Um bom domínio Da fala Da escrita Em inglês Isso pode pesar Pra vocês O preço As habilidades Tudo isso Vocês tem que colocar Na balança Na hora de selecionar Uma prova Mas Sempre Considerem Antes A pesquisa Na instituição De destino Pra que vocês Não selecionem Por exemplo A prova Só pelo preço E chega lá E eles não aceitam Essa prova Então Confiram Tudo antes Se eu não atingi A nota Posso remarcar Pra qualquer data Ou existe um limite De espera Rafa Como eu não tinha Anotado isso aqui Pra falar Vou te responder De uma vez Pra eu não esquecer Você precisa Esperar O seu certificado Oficial Chegar Pra você remarcar A prova Então Assim que você Recebe o resultado Oficial Você pode agendar Uma nova prova Tá Vamos lá então Compatibilidade De nota Eu falei E aí Uma consideração Que vocês Têm que tomar cuidado Quando a gente Pega ali no edital Nós temos aqui Nota 72 543 6 E O B2 Ali no especificar Nota Quando a gente Pensa 6 72 E 543 O que Que a gente Pensa Que é mais baixo Ah O 6 É uma nota Mais baixa Ou 72 É menor Do que 543 E em número Sim Em número O número É menor Só que o nível De inglês Exigido É exatamente O mesmo Não é porque O IBT Tá exigindo 72 Que você Pode ter Um nível Mais baixo De inglês Do que O 543 O nível Gente É exatamente O mesmo A pontuação A pontuação Das provas É que é Diferente Mas Entendam Isso O nível É Exatamente O mesmo Por que Que eu tô Dizendo Isso Porque eu Já passei Por aqui Na internet Em perfil Pode falar Sobre Isso Depois Mas Vamos lá Continuando Aqui Tem mais Alguma dúvida Em relação As provas Deixa eu anotar Aqui Deixa eu só voltar Aqui gente Pra eu não Esquecer A dúvida Da Michelle A Michelle Perguntou De antecedência Pra marcar a prova E a Kézia Perguntou Sobre o curso Vou anotando Aqui Pra eu não Esquecer De falar Sobre isso Tem mais Alguma Dúvida Sobre as provas Especificamente Pra gente Não fugir Muito Do Do assunto Vocês Já tem Certeza Qual prova Vocês vão Fazer Ou ainda Estão Em dúvida Me contem Aí Quem já Tem certeza E quem Ainda Precisa Conferir Gente Que sede Ó Tô suando Feito louca Se não Tiverem Dúvida Eu vou Seguir Aqui Depois De falar Sobre qual Prova Escolher O que Que eu Trouxo Pra vocês Aqui Algumas Observações Que estão Ali Nesse Anexo Do Edital Onde Fala Das Provas De Proficiência Primeira Coisa Que eles Falam É o Seguinte No item 3 O candidato Poderá Apresentar Teste De Proficiência Realizado De Forma Online Remota Como Equivalente Ao teste Presencial Sem Qualquer Prejuízo Para a Qualidade Do Exame Por que Que eu Resolvi Realçar Isso Aqui Pra Vocês Porque Agora Vocês Têm Seguem insegura De Fazer Ai meu Deus Será Será que Vai Ter A Mesma Validade Será Que é Oficial Será Que não Tem Problema Ou Eu Vou Ter Mesmo Que fazer Papel Então Fiquem Tranquilos O edital Deixa Claro Para Vocês Pode Ser A Prova Remota Pode Ser Sem Prejuízo Não Tem Diferença Nenhuma É Aceita Da Mesma Forma Inclusive Eu Recomendo A Remota Principalmente Pensando No Prazo E Ai A Gente Já Pode Responder A Dúvida Da Michele Com Quanto Tempo Ali De Antecedência Eu Devo Agendar Prova Vocês Precisam Considerar Três Coisas A Primeira Coisa Michele Que Você Vai Considerar Para Agendar Sua Prova É A Mais Óbvia De Todas Que É O Seu Prazo Final Que É Deixa Eu Lembrar Aqui 13 De Março Né Do PDSE Então Primeira Coisa Que Você Vai Considerar A Data Limite Então Até O Dia Treze Eu Preciso Estar Com Esse Certificado Em Mãos Segunda Coisa Que Você Vai Precisar Considerar É O Prazo De Agendamento Que Que Isso Significa Vou Pegar O Exemplo Da Prova Remota Tá Pessoal Que É Que A Maioria Das Pessoas Tem Optado Por Fazer Quando Você Vai Fazer A Prova Remota Michele Existe Uma Exigência De Envio De Documentação Para Que Você Possa Fazer A Prova Remota E Você Tem Que Enviar Essa Documentação Com Pelo Menos Três Dias Antes Da Prova Então Considere Três Dias Antes Da Prova Para Você Enviar Essa Documentação Não Tem Como Enviar Documentação No Dia Que Vai Fazer A Prova Por Exemplo Então Já Considere Um Prazinho De Alguns Dias A Mais Terceira Coisa Que Você Vai Considerar Michele Pra Pensar Ali A Data Da Prova É O Prazo De Recebimento Do Seu Certificado Porque É O Seguinte Pra Quem Vai Fazer A Prova Remota Quem Já Fez Ou Quem Não Sabe Como Funciona É O Seguinte Assim Que Você Faz A Prova Assim Que Você Acaba A Última Questão O Seu Resultado Vai Aparecer Na Tela Então Acabei De Fazer A Prova Eu Guardem Essa Informação Esse Documento Que Vocês Recebem Na Tela Inclusive Tem A Possibilidade De Saula PDF Ele É Não Oficial O que Isso Significa Você Não Pode Usar Esse Documento Pra Se Inscrever No Edital Então Mesmo Que Você Faça A Prova No Dia 13 E Pegue Aquele Resultado Ali Ele Não É Oficial Ele Não Tem Validade Oficial Ele É Só Uma Preview Digamos Assim Uma Prévia Esse Documento Oficial Geralmente Demora Mais Ou Menos 72 Horas Úteis Pra Ser Recebido Por E-mail Então Tem Esse Cálculo Aí Também Vamos Lá Eu Queria Fazer Presencial Pois Tenho Medo Da Instabilidade Da Internet Perfeito A Única Consideração Que Prazo Do Recebimento Da Prova Presencial É Muito Mais Longo Do Que Da Prova Remota Por Que Vamos Supor Eu Tô Aqui Em Viçosa Por Mais Que Eu Faça A Prova Em Viçosa Ela Vai Ser Enviada Pra São Paulo Pra Correção Acompanha Como Se Diz Acompanha A Tour A Prova Vai Ser Enviada De Viçosa Pra São Paulo Vai Ter Que Chegar Em São Paulo Pra Correção E Aí Ela Vai Voltar Pra Cá Dependendo Do Lugar Pode Demorar Até Um Mês Pra Você Receber Essa Nota E Aí Tem Dois Problemas Nisso Primeiro Problema É Quanto Mais Tempo Demora Pra Você Receber O Resultado Menos Tempo Você Tem Pra Se Preparar Concordam Comigo Menos Tempo Você Vai Ter Pra Se Preparar Segundo Ponto Se Você Faz A Prova De Papel Você Só Vai Saber O Seu Resultado Na Hora Que Você Receber O Seu Documento Vamos Supor Daqui 15 20 Dias E Aí Se Você Precisa Reagendar Uma Prova Fazer A Prova De Novo Olha Quanto Tempo Você Perdeu Percebe Isso Toma Muito Mais Seu Tempo De Preparação Você Vai Gastar Mais Tempo Esperando Do Resultado Que Se Preparando Eu Particularmente Acho Que É Melhor Fazer Remota Porque Aí Vocês Ganham Mais Tempo De Preparação Recebem O Documento Mais Rápido Eu Entendo Que Tem Essa Insegurança Da Internet Para Quem Assistiu A Aula Que Eu Liberei Lá Na Comunidade Eu Até Comentei Um Poquinho Sobre Isso Quando A Gente Fala De Tecnologia Gente Eu Não Tô Falando Da Tecnologia Da Prova Qualquer Tecnologia Tem Uma Luz Gente Pode Acontecer De Dar Um Erro Da Gente Ficar Sem Luz Da Internet Cair Qualquer Tecnologia Tem Risco A Gente Não Pode Garantir Isso Mas O Sistema Da Prova É Extremamente Seguro Isso Aí Vocês Podem Confiar Eu Fiz A Prova Remota Eu Já Fiz Papel Já Fiz Remota Podem Podem Confiar A Chance De Dar Um Problema É Mínima E Aí Pensem Na Questão Do Prazo Porque Em Questão De Prazo Não Recomendo Fazer A Prova Presencial O Preço É Exatamente O Mesmo O Número De Questões Conteúdo É Exatamente A Mesma Coisa Só Que Demora Muito Mais Para Você Receber O Resultado Tem Mais Alguma Dúvida Sobre Isso Vou Riscar Aqui Para Eu Saber Que Eu Já Respondi Tem Mais Alguma Dúvida Sobre Isso Por Nada Pode Mandando Aí Então A Primeira Observação Do Edital É No Item 3 Então Vocês Podem Fazer A Prova Remota A Validade É Exatamente A Mesma Depois O Outro Item Que Estava Logo Em Seguida Era O Item 6 E Eu Já Comentei Com Vocês Que É Em Relação A A Carta Do Co-orientador Dizendo Que Não Vale A Pena Antes De Agendar Prova Antes De Comprar Enfim Confira Se A Instituição De Destino Aceita Depois Tem Mais Dois Itens Aqui Que Eu Grifei No Edital Que Eu Queria Comentar Com Foi O Que Eu Comentei Com Vocês Também Se A Sua Prova Se Você Já Fez A Prova E Ela Tem Validade Até O Dia 13 Não Tem Problema Se Ela Vencer No Dia 14 Não Tem Problema Porém Ela Precisa Ter Uma Data De Validade Dentro Do Prazo Ali Da Data Limite Do Edital E O Último Ponto Que Anotei Aqui É Em Relação Reforçando O Que Eu Disse No Inicio Os Requisitos De Proficiência Listado Serão Exigências Da CAPES E E Aí Vem a Parte Importante Não Dispensarão O Atendimento Das Exigências Da Instituição De Destino No Exterior Então O Edital Da CAPES A Exigência Da CAPES Não Tem Nada A Ver Com A Exigência Da Instituição Pra Participar Do Edital Da CAPES Você Precisa Cumprir A Exigência Da CAPES Mas Se A Instituição Tem Uma Outra Exigência Eles Não Tem Nada A ver Com Isso E Eles Não Dispensam Essas Exigências Eta Ferro Eles Não Dispensam Isso O Isso Significa Se A Instituição De Destino Tiver Exigindo Uma Outra Prova Uma Outra Nota Você Tem Que Considerar Isso A Sua Aprovação No Edital Da CAPES Não Elimina Não Anula As Exigências Da Instituição De Destino Então Tomem Muito Cuidado Com Isso Acho Que Assim É O Primeiro Passo É Conferir Essas Exigências Pra Vocês Não Fazerem Uma Prova E Depois Prestarem De Outra Enfim Confiram Direitinho Porque Desde Que O Orientador Coloque Na Carta De Aceite Não Tem Problema Nenhum Tá Me Contem Aí Se Tem Dúvida Deixa Eu Só Dar Uma Respirada Aqui Beber Uma Árgua Porque Eu Tô Falando Demais Tá Dando Pra Tirar Dúvida Gente Vamos Vamos Estão Estamos Caminhando Também Para O Fim Vamos Supor Então E Aí A gente Vai Caminhando Aqui Pro Final Que Vocês Já Decidiram Qual Prova Vão Fazer E Vocês Vão Fazer O TOEFL ITP Quem Aqui Vai Fazer O TOEFL ITP Eu Creio Que Todo Mundo Tá Aqui Todo Mundo Que Tá Aqui Deve Fazer O TOEFL ITP Porque Vocês Buscaram Um Perfil Que Fala Sobre O TOEFL ITP Mas Se Vocês Ferem Fazer Outra Prova Não Tem Problema Também Não Seguinte Pra Quem Vai Fazer Pela Primeira Vez Eu Não Vou Entrar De Forma Muito Detalhada Tá Mas Só Pra Vocês Terem Uma Noção De Como Funciona A Prova A Gente Tem Uma Prova Que Atualmente Pode Ter Três Ou Quatro Sessões A De Quatro Sessões A Diferença É Que Tem A Sessão De Speaking Que Tem Duração De Mais Ou Menos Quinze Minutos Ali A Sessão Mas Eu Vou Focar No Formato Original Digamos Assim Que A Prova De Três Skills Que Tem Listening Reading E O Conhecimento De Estrutura E Expressão Escrita Da Língua Inglês Então Na Prova É A Primeira Prova O Primeiro Formato De Prova Que É O De Três Skills Ele Tem Três Sessões Somente E Duração De Mais Ou Menos Uma Hora E Cinquenta Minutos Então São Quase Duas Horas De Prova Uma Prova Relativamente Longa Né E Aí Uma Das Dúvidas Que Pode Surgir Na Hora De Você Comprar A Prova É Que Vocês Vão Ver Assim No Site Por Exemplo No Site Oficial Toffo It Level Level Two Vocês Já Viram Isso Tem Diferença Aqui Vocês Precisam Fazer É A Level One Por Que Eu Vou Fazer Level One Porque A Level One É Que Avalia Do Iniciante Ao Avançado Então Ela A A B B B B C A Level Two Ela Só Avalia Do Iniciante Ao Intermediário Que É O A 2 E B 1 E A Nota Que Vocês Precisam Tá Aqui Se Vocês Fazem A Level Two Não Vai Servir De Nada Porque Ela Não Avalia O Nível Que Tá Sendo Exigido Que É O B 2 Então Tem Que Ser A Level One Tá Bom Não Se Esqueçam Diss Anota Pra Não Comprar Prova Errada Pelo Amor De Deus Segundo Ponto Como Funciona Ali Cada Uma Das Sessões Vou Falar De Forma Bem Resumida Tem Vários Vídeos Post Conteúdos Aqui No Insta Sobre Isso Quem Faz Os Cursos Também Vê Isso De Forma Muito Detalhada Mas A Primeira Sessão Da Prova É Sessão De Listening Então Nós Temos 50 Questões Pra Responder Em 35 Minutos A Gente Tá Falando Tempo Ali De 35 Minutos Só Que Não É Só Pra Responder A Questão Né São As 50 Questões Mais Os Áudios Que Você Vai Ouvir Então O Tempo É Muito Muito Curto São 12 Segundos Pra Responder Cada Uma Das Questões 12 Segundos Pra Responder Cada Uma Das 50 Questões Depois A Gente Tem A Sessão De Estrutura Expressão Escrita Então São 40 Questões Pra Responder Em 25 Minutos Percebam Que De Novo O Tempo Definitivamente Não Tá Jogando A Nosso Favor São 40 Questões 25 Minutos Pra Responder Então É Mais Ou Menos Ali Duas Questões Por Minuto Que Vocês Precisam Dar Conta De Responder E A Última Sessão Da Prova É Sessão De Reading Que São 50 Questões 55 Minutos Pra Poder Responder Então Mais Ou Menos Um Minuto Por Questão Mas O Que A Gente Tem Que Considerar Também Não Não Só Responder Questão Esse Tempo É Para Né Os 55 Minutos É Pra Ler Os 5 Textos E Responder As 50 Questões Então Esse Tempo Ele Tem Que Ser Muito Bem Administrado Pra Que Vocês Dêem Conta De Responder Todas As Questões Uma Coisa Que Os Meus Alunos Sabem Que Eu Não Abro Mão Eu Não Admito Sair De Um Curso Preparatório Sem Conseguir Responder Todas As Questões Do Tempo Porque A sua Nota Pra Quem Não Sabe A sua Nota É Calculada Com Base No Número De Questões Que Você Acertou Quais As Consequências Disso Quais As Implicações Se Você Deixa Questões Em Branco Essas Questões Não Vão Contar No Cálculo Da Sua Nota E Isso Vai Diminuir A Sua Nota Então Se Você Quer Fazer A Prova Se Você Quer Atingir O 543 Por Exemplo O Mínimo Que Você Pode Fazer É Responder Todas As Perguntas A Gente Não Tem Garantia Óbvio Ai Vou Acertar Todos Não É Bem Assim Mas É O Mínimo Se Você Não Responde Todas As Questões Espere Ter Uma Nota Baixa Não Tem Como Tirar Uma Nota Alta Deixando Questão Em Branco Fiquem Cientes Disso Tá E Aí Então No Total São 140 Questões Para Serem Respondidas Em 115 Minutos Essa Noção De Tempo Que Eu Tô Falando Com Vocês Pessoal É Da Prova De 3 Skills Caso Você Opte Por Fazer Com Speaking Inclusive No Curso O Meu Curso Já Tá Atualizado Eu Já Tô Falando Da Sessão De Speaking Lá Então Se Você Vai Fazer A Sessão De Speaking Ela Vai Ser A Primeira Ela Vai Vir Antes Do Listening E Ela Vai Durar Mais Ou Menos 15 Minutos Tá São 4 Questões De Speaking Mas Como Eu Comentei Não Vou Ficar Entrando Muito Detalhado Nessa Questão Da Prova Porque Acho Que O Objetivo Principal Dessa Dessa Conversa É Dar Uma Orientação Mesmo Para Vocês Então Qual Prova Que Eu Preciso Por Onde Que Eu Começo Enfim Tá Vocês Tem Alguma Dúvida Até Aqui Falei Sobre Level 2 Level 1 Eu Tinha Colocado Aqui Em Seguida Qual O Melhor Momento Para Realizar A Prova Que É Exatamente A Dúvida Da Michelle Mas Já Respondi Também Então Só Relembrando Aqui Considere O Seu Prazo Máximo O Tempo De Agendamento Então O Prazo Que Você Precisa Para Envio Da Documentação Principalmente Na Prova Remota E O Tempo De Recebimento Dos Resultados Quando Eu Falo Gente Assim Ah Porque Se Você Tiver Que Fazer A Prova De Novo Não É Que Eu Estou Desejando Que Vocês Não Consigam A Nota De Primeira Não É Isso Tá É Porque A Gente Tem Que Ser Realista Nós Precisamos Ser Realistas É Por Questão De Segurança Eu Preciso Que Vocês Tenham Prazo Ali Suficiente Nem Seja Para Fazer A Prova Mais Uma Vez Por Questão De Tranquilidade Consciência Limpa Tá Mas Eu Desejo Aqueles Votos De 2023 Que Todo Mundo Consiga O Score Meta De Primeira Gabi Os Textos Longos Para Reading É Considerado A Parte Mais Difícil Kézia Não Tem Diferenciação De Texto Curto E Texto Longo Do Reading Todos Os Textos Tem Mais Ou Menos O Mesmo Tamanho Ali Na Sessão Peraí Os Textos Longos Para Reading É Considerada A Parte Mais Difícil Então Assim Primeiro Não Tem Diferenciação De Tamanho Tá Não Tem Diferenciação De Tamanho De Texto É Mais Coisa Se É Considerado Mais Difícil Que As Outras Sessões Kézia Só Confirma Aí Pra Mim Por Favor Pra Eu Não Responder Coisa Errada Gabi Eu Já Faço Seu Curso E Não Consegui Entrar No Link Da Comunidade Que Você Tem Postado No Story Na Comunidade Do Telegram Michelle Me Manda Uma DM Que Me Manda Uma DM Com Seu Número De Telefone Que Eu Vou Te Adicionar Lá Me Manda Que Eu Te Adiciono Lá Isso Se É Mais Difícil Michelle Não Esquece Tá Vou Anotar Aqui De Novo Me Manda Seu Número Se Você Não Conseguir Eu Vou Te Adicionar Lá Agora Assim Que Acabar Live Por Nada Vamos Voltar Aqui Na Pergunta Então Que A Kézia Confirmou Os Textos Para Reading É Considerada A Parte Mais Difícil Não Necessariamente Tá Kézia A Resposta Que Eu Vou Dar Aqui Ela Serve Para Qualquer Mais Fácil Que Mais Difícil Vai Depender Muito De Pessoa Para Pessoa Tem Muita Gente Por Exemplo Vamos Pensar O caso Dos Doutorandos Já Tem Contato Com Textos Em Inglês Querendo Ou Não Tem Mais Contato Com Textos Do Que Com Áudio Então Tem Gente Que A Sessão De Reading Um Poco Mais Tranquila Por Já Ter Esse Hábito De Ler Inglês Tem Coisas Em Inglês Filme Série Música Podcast Etc Então As Vezes Tem Mais Facilidade Com Então Questão De Facilidade Ou Dificuldade É Muito Mais Pessoal Porque Eu Vou Falar Teoricamente Tá Teoricamente Todas As Três Sessões Vão Avaliar Os Três Níveis De Proficiência Básico Intermediário E Avançado Então Teoricamente Todas As Sessões Têm O Mesmo Nível A Michelle Falou A Leitura Mais Fácil Provavelmente Michelle Porque Você Já Deve Ter Esse Contato Maior Com Textos Em Inglês Por Isso Que a Primeira Coisa Gente Que Geralmente Eu Pergunto Quando Alguém Procura Curso É Me Conta Uma Coisa Você Já Estudou Inglês Ah Estudei Mas Tem Sei lá Cinco Anos Que Eu Você Parou De Estudar Inglês Qual É O Contato Que Você Tem Atualmente Com O Inglês Ah Não Tem Contato Nenhum Ou Ah Tem Contato Só Da Leitura Tudo Isso Pode Influenciar Kézia Não Ouvi De Alguns Colegas Que Compraram Uma Lousa Branca Para Rascunho Durante A Prova Você Indica Vamos Lá No Toffo ITP É Proibido Fazer Rascunho Lousa Só Pode Ser Utilizada No IPT Toffo ITP É Proibido Fazer Rascunho Proibido Papel Lousa O Que Que Seja Deve Estar Confundido No IBT Pode Fazer Rascunho No ITP Não Por Nada E Olha só Que Mesmo Se Pudesse Fazer Rascunho O Tempo Da Prova É Muito Rápido Gente De Fato É Um Tempo Muito Curto De Resposta Ainda Bem Que Não Comprou Exatamente Isso Exatamente Não Compre Tá Gente Inclusive Se Vocês Forrem Fazer A Prova Remota Tira Qualquer Coisa De Perto Senão Vocês Correm O Risco De Perder A Prova Tá Se For Cola Rascunho Enfim Eles Não Vão Saber Diferenciar E É Proibido Então Cuidado Com Isso Aí Limpem O Ambiente De Vocês Pra Vocês Não Jogarem 570 Reais Fora Imagina Tem Gente Que Já Perdeu A Prova Então Vamos Lá Qual O Melhor Momento Para Realizar Dica Para Quem Vai Fazer Pela Primeira Vez Vamos Lá Quem Aqui Já Fez Alguma Vez Ou Quem Já Tá Se Preparando Qual Vocês Acham Que A Melhor Dica Que Eu Poderia Dar Para Vocês Não É Difícil Acertar Essa A Melhor Dica Gente Que Eu Poderia Dar Se Preparem Façam O Mínimo Eu Vou Deixar Isso Claro Para Vocês Façam O Mínimo Se Preparar Para Prova Sabe Por Que A Maioria Das Pessoas A Maioria Das Pessoas Que Estão Concorrendo Com 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 Vocês Nos Editais Não Faz O Mínimo Não Se Preparam Estão Achando Que Vão Lá Pagar 500 Reais Para Fazer Uma Prova Nunca Estudou Inglês Na Vida Ou Estudou E tem Nível Básico E quer Alcançar O B2 Sem Estudar Façam O Mínimo Que Vocês Vão Saí Na Fete Façam O Mínimo Essa É A Dica Tá O E olha Só Ai Ô Gente Vocês Se acostumem Comigo Tá Quem Convive Comigo Mais De Uma Semana Sabe Que Eu Sou Desastrada Como Diria Minha Mãe Estabanada Seguinte Façam O Mínimo Primeiro A Maioria Das Pessoas Fica Com Dó Ah Não Porque A Prova É Muito Cara Não Vou Gastar Com Preparação E Aí Tem Que Fazer A Prova Mais Uma vez Tem Isso Aqui Não Tá Roda Meu Feed Aí Roda Não Agora Depois Que Acabar Live Roda Aí Meu Feed Que Vocês Vão Achar Um De Gente Falando Ah Que Eu Tive Que Fazer A Prova Várias Vezes E Aí Depois De Fazer Várias Vezes É Que Eu Fui Procurar Um Curso Tem Mais Aluna Que Fez A Prova Doze Vezes Tá Doze Tem Depoimento Dela Em Vídeo Eu Não Preciso Inventar Isso Aqui Não Então A Maioria Não Faz O Mínio Que É Se Preparar Se Preparar Gente Vamos Lá Deixa Eu Focar Aqui Na Lista Que Eu Botei Se Preparar Não É Ficar Fazendo Simulado Não Tá Simulado É Uma Das Coisas Dentro De Uma Boa Preparação Simulado Exercício E Etc Não Adianta Nada E Eu Tô Falando Isso Porque Eu Sei Que A Primeira Coisa Que Vocês Fazem É Vou Começar A Fazer Simulado Loucamente Vou Fazer Dez Simulados Por Dia Primeiro Tomem Cuidado Com As Coisas Que Vocês Acham Na Internet Tem Muita Coisa Desatualizada Tem Muita Coisa Desatualizada As Vêes Vocês Vão Fazer Um Monte Simulado Que Não Tem Que É Hoje Em Dia Tomem Cuidado Com Isso Segundo Ponto Ficar Fazendo Simulado E Corrigindo Gabarito Sem Entender O que Vocês Estão Fazendo De Errado Não Vai Melhorar Sua Nota Entenda Uma Coisa Simulado Serve Para Duas Coisas Simulado Serve Primeiro Para Avaliar Qual É O Nível Atual Então Qual É A Minha Nota Atual Na Prova Ah Eu Estou Com 520 Então Eu Tenho Uma Boa Noção Que Eu Preciso Do 543 Vai Sim Vai Ficar Gravado Se Tudo Der Certo Vai Se Não Der Nenhum Problema Mas Espero Que Sim Então Simulado Primeiro Ele serve Para Você Avaliar Qual Seu Ponto Inicial Então Eu Estou Aqui E Preciso Ir Para 543 Segundo Ponto Simulado É Para Familiarização Com a Estrutura E Com o Tempo Da Prova Para Eu Me Acostumar A Responder As Perguntas No Tempo Para Eu Me Acostumar A A A A Estratégias Que Eu Estou A A A A A A A A A Agora Ficar Fazendo Simulado Sem Entender O Que Vocês Estão Fazendo Sem Entender O Que Você Está Errando Sem Entender Quais Estratégias Você Precisa Usar Em Cada Uma Das Questões Porque As Estratégias Que Servem Para Um Áudio Curto Não Servem Para Os Áudios Longos As Estratégias Que A Gente Tem No Listening Não São As Mesmas Que A A Gente Tem No Simulado Sem Rumo Sem Dominar Teoria Principalmente Se Você Está Com Nível De Inglês Abaixo Do Que Você Precisa Não Adianta Ficar Fazendo Simulado Feito Louco Se Vocês Não Estão Entendendo O Que Vocês Estão Errando Pensem No Médico Você Chega No Médico E Fala Assim Tô Com Dor E Aí O Médico Vai Falar Assim Beleza Dor De Que Não Sei Tô Com Dor Se Eu Não Sei Aonde A Sua Dor Se O Médico No Caso Não Eu Porque Eu Não Entendo Nada De Dor Né Mas Se O Médico Não Entende Se É Uma Dor De Garganta Uma Dor De Estômago Como Que Ele Vai Curar Sua Dor Ah Eu Fiz Um Simulado E Errei Dez Questões Beleza Mas Você Errou Dez Volta Como Você Vai Melhor Sua Saúde Sua Doença Etc Se Você Não Sabe A Dor Se Você Não Sabe O Problema Minha Dor É O Reading Oh Flavione O que Que Acontece Você Perde Muito Tempo É Vocabulário O que Geralmente É Vou Medicar Flavione Pessoal Me Conta Flavione A Dor Geralmente Você Não Consegue Ler Tudo No Tempo Tem Dificuldade Com Algum Vocabulário Específico Algum Tipo De Questão Específica Porque Pode Tem Vários Tipos De Dor Me Sinto Uma Analfabeta Mas Vamos Lá Me Explica Melhor É Por Conta Do Vocabulário Do Tempo Enquanto Flavione Vai Dizendo Vai Me Dando As Pistas Para Eu Dar Um Diagnóstico Para Ela Vamos Lá Eu fiz Uma Lista Aqui Do Que Não É Se Preparar Eu Acho Que Alguém Tinha Falado Aqui Também Deixa eu Só Voltar Aqui Para Eu Não Perder A Ordem A Sal Sal Salete Fazer Fazer Muitos Testes E Ter Um Tempo Para Estudar Todos Os Dias Perfeito Salete Faça Muitos Exercícios Tenha Um Tempo Fixo Para Você Estudar Mas Não Fique Só Em Exercício Não Estou Te Dizendo Pelo Seu Bem Tá Estou Dizendo Tão Seu Bem O que Que Eu Coloquei Aqui Uma Lista O que Que Não É Se Preparar Para Tofu Não Precisa Ficar Fazendo Isso Tá Vamos Lá Decorar Palavra Decorar Lista De Palavra Se Você Joga Na Internet Preparatório Tofu Ou Dica Tofu Alguma Coisa Vocês Vão Achar Vários Materiais Com Listas De Palavra Dez Mil Palavras Acadêmicas Em Inglês Para Tofu Cinco Mil Palavras Acadêmicas Para Tofu Isso Vai Me Ajudar Não Necessariamente Porque A gente Não Consegue Prever Quais São As Palavras Que Vão Aparecer No Texto Gente Não Tem Como Prever É Claro Que Aquelas Mais Básicas Tipo Artigo Os Verbos Mais Comuns É Óbvio Que Isso Vai Aparecer Isso É Óbvio Mas Não Ah lá Ó A Flaviane Falando Já comprou Um livro Deixe E Gente Não Adianta Olha só Não sou eu Que estou Dizendo Tá A Flaviane Que está Dizendo Não sou eu Sei E De Del Então Dizendo Menor Que Vamos Lá Porque No Curso Eu Ofereço Para vocês Um ebook De vocabulário Estratégico O que é vocabulário estratégico? São palavras relacionadas ao conteúdo que está sendo cobrado. E essas palavras, em algumas situações, podem direcionar vocês direto para a resposta correta. Mas isso é diferente, porque elas são previsíveis dentro do conteúdo que é cobrado. Agora, palavra no geral, vou ficar decorando lista de palavras para quê? Gente, esqueçam isso. Furada. Não é a prioridade. Segunda coisa que não é estudar para o TOEFL. Pegar uma gramática de inglês e começar a estudar feito louco. Por quê? O que a gente tem que considerar? A prova está avaliando do nível básico ao avançado. Isso significa que vocês têm que ter domínio de conteúdo de inglês básico, intermediário e avançado. Se eu pego uma gramática e começo a estudar, ou se eu me matriculo num cursinho de inglês, pense em quanto tempo vocês levariam para estudar todo o conteúdo de inglês do básico ao avançado. Vamos pensar em um cursinho, assim, intensivo? Talvez dois anos, dois anos e meio, para estudar do básico ao avançado? Segundo ponto, por que isso não faz sentido? Porque existem conteúdos específicos que estão sendo cobrados na prova. Eu vou liberar um vídeo, se não for essa semana, semana que vem, dizendo quais são os conteúdos cobrados na prova. Não é todo o conteúdo de gramática que vai ser cobrado. Existem pontos específicos, tá? Então, não adianta eu ficar estudando coisa aleatória que, às vezes, nem vai ser cobrado na prova. Tomem cuidado com isso. Terceira coisa que não é. Eu já vou ler sua mensagem, tá, Salete? Só um minuto. O que que não é se preparar para a prova? Ah, vou ficar ouvindo música, vou ficar vendo série e não sei o quê e etc. Pode te ajudar? Sim. Tudo que você puder fazer para ter contato com a língua inglesa vai te ajudar de alguma forma. Mas essa não é a prioridade. Porque os áudios que vocês recebem, os textos que vocês recebem na prova, não tem nada a ver com série, com música, com filme. São áudios fabricados para esse propósito. São áudios padronizados que nada tem a ver com os áudios que você escuta aí no dia a dia. Então, pode te ajudar ouvir uma música, um podcast, assistir um filme, etc? Pode. Mas tem que ser, assim, uma cerejinha do bolo. Não é o bolo. É só um complemento para te ajudar. Mas não é o ideal. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, Salete. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa da Flaviane. Temas difíceis, me perco nas alternativas. Vocabulário, tempo, me perco no texto. A última prova que eu fiz foi horrível a nota somente do reading. Que pena, viu, Flaviane? Você já chegou a fazer algum curso preparatório, vendo cada um dos tipos de questão, estratégia para cada um dos tipos de questão, técnicas para lidar com o vocabulário desconhecido? A Salete falou, no último teste que eu fiz, senti falta de familiaridade com o tempo de respostas. Perdi muito tempo no início. Exatamente, Salete. Por exemplo, você tinha falado de simulado. Simulado é bom para isso. Para testar e para praticar, no caso, desculpa, lidar melhor com o tempo. Porém, deixa eu fazer uma consideração para você. 12 segundos? Vamos pegar o Lusseling. Você tem 12 segundos, deixa eu só beber uma água, gente. Você tem 12 segundos para responder cada questão. 12 segundos, se você for ler as quatro alternativas, de fato não dá tempo. O ler alternativa que eu estou falando, gente, é ler de forma detalhada. Principalmente quem tem mais dificuldade com o inglês. Às vezes vai ficar traduzindo palavra por palavra. Isso toma muito tempo. E é aí que entram as estratégias, Salete. As estratégias, elas são justamente para lidar com o tempo da prova. Eu não vou entrar muito detalhado nisso, mas pense o seguinte. As estratégias que a gente tem no Lusseling, elas funcionam como um filtro. O que é isso? Se eu conheço as estratégias e aplico as estratégias, espera-se, com prática, óbvio, que você não precise ler as quatro alternativas. Porque você já vai ter passado uma peneira ali e filtrado o que de fato é importante, de acordo com as estratégias que a gente tem nos cursos. E aí, em vez de ler quatro, você vai ter que ler só duas. Seu direcionamento já vai ser maior para a resposta correta, entende? Estratégia, gente, não é mágica, não. Estratégia é ferramenta para vocês responderem no tempo. É isso, de uma forma resumida. Não tem magia, não tem mistério, não. No último teste que eu fiz... Ah, tá, esse eu li. Ah, na prática que não funcionou. Ai, Flaviane. Não sei o que te dizer, viu? Porque eu não sei como foi o curso e etc. Enfim. E aí, o que que seria o ideal para a gente estudar, né? Primeiro, dividir o seu tempo entre teoria e prática. Fazer exercício é muito bom, mas fazer o exercício sem entender a teoria não adianta de nada. Pensem, peguem um exemplo, gente, simples. Jogar xadrez. Eu não sei jogar xadrez. Eu não sei jogar xadrez. Por quê? Não é porque eu não sei mexer as pecinhas. É porque eu não conheço as regras. Eu não conheço as regras. Vai adiantar alguma coisa eu ter o tabuleiro? Porque o tabuleiro para a gente seria a prova. Vai adiantar eu ter o tabuleiro para jogar xadrez? Se eu não sei as regras do jogo, não adianta de nada. Eu vou ficar mexendo ali as pecinhas sem rumo. Então, não adianta ficar fazendo simulada e exercício sem dominar a teoria da prova. Entendam isso. Eu estou tentando trazer assim o máximo de exemplo que eu posso para vocês para deixar isso claro. Outra coisa que a gente precisa, né? Três coisas aqui. Primeiro, dividir o tempo ali entre teoria e prática. Segundo, simular a realidade do exame. Simular a realidade do exame não é só fazer simulado e exercício. Simular a realidade do exame é fazer simulados e exercícios idênticos à prova no tempo da prova. Porque não adianta nada eu pegar uma lista de exercício e fazer no tempo que eu quiser. Porque na hora da prova eu não vou ter aquele mesmo tempo. E aí é que as coisas se complicam. Não adianta nada eu ter, por exemplo, o conhecimento do conteúdo e não conseguir aplicar no tempo. Pensem em uma questão, vamos supor, um processo seletivo para doutorado. Você se preparou muito para aquele processo seletivo, para a prova escrita? Nossa, eu me preparei muito. Eu estou há um ano estudando todo o conteúdo para eu poder passar no processo seletivo do doutorado. E essa prova de doutorado vai ter uma questão só para responder. Só uma questão aberta ali. Porém, você tem todo o domínio do conteúdo e chega lá, sabe o que eles fazem? Olha, o seu tempo de resposta é de dois minutos. Você tem dois minutos para responder a questão. Você acha que dominar o conteúdo vai adiantar alguma coisa se você não vai conseguir mostrar isso no tempo? Infelizmente, não. Então, simulem a realidade do exame. Qualquer exercício que você for pegar para fazer, faça como se fosse a prova. No tempo da prova. Ah, não posso ouvir o áudio mais de uma vez na prova. Então, para que você vai ouvir o áudio mais de uma vez no exercício? Não adianta. Ô, Flaviane, qual foi o score que você tirou? Se você se sentia à vontade, tá? Só se você se sentia à vontade. Fiz para o PDPI, porém precisava de um score muito alto. Mais de 570. Nossa, é bastante, né? Quanto que você tirou? E qual foi a última vez que você fez? 550. Não ficou tão longe, não, tá? Não ficou tão longe, não. Vou te dar uma dica, assim. É difícil falar isso porque eu só estou vendo o score total. Não estou vendo por sessão ali, né? Mas, geralmente, o que é que eu oriento? Vamos ver qual sessão você tem mais facilidade. Porque se você consegue trabalhar melhor nessa sessão, você joga sua nota ainda mais para cima. E acaba compensando a sessão que você tem mais dificuldade. Por exemplo, que é o reading. Essa é um bom caminho, assim, a seguir, tá? De uma forma geral, porque só com a sua nota, assim, fica um pouco difícil, né? De orientar. Structure e listening. São mais altos. Então, tenta focar ainda mais porque aí você consegue compensar a dificuldade no reading. Mas, gente, mesmo que vocês já tenham feito a prova e vão continuar estudando aí, nunca foque em nenhuma sessão só. Tá fazendo seu cronograma de estudo ali? Faça questão de incluir as três sessões. Faça questão de incluir as três sessões. Tá bom? Então, três dicas, né? De como se preparar. Dividir o seu tempo entre teoria e prática. E eu expliquei por quê. Simular a realidade do exame. Tô falando de tempo, de número de vezes que você vai ver a questão e etc. E, por último, analisar os seus resultados. Analisar os seus resultados. Por quê? É o que eu falei. Não adianta eu chegar no médico e falar que eu tô com uma dor sem entender onde que tá doendo. Eu não consigo selecionar, desculpa, solucionar. Eu não vou conseguir solucionar o problema se eu não sei qual é o problema. Pra isso que a gente faz a análise dos exercícios e dos simulados. Então, deixa eu pegar essa questão aqui. Ah, beleza. Eu errei essa questão aqui. Mas por quê que eu errei essa questão? Foi porque eu não ouvi essa palavra? Eu não conheço essa palavra? Eu não consegui responder no tempo? O que que me atrapalhou ali? Qual o conteúdo que tá sendo cobrado? Ah, agora eu entendi por que que eu errei essa questão. Então, eu vou trabalhar nesse erro aqui e nesse conteúdo aqui pra que eu possa fazer diferente depois. Se você não avaliar quais são os seus erros, você vai continuar cometendo o mesmo erro. Isso é óbvio, tá? Tô caminhando aqui para o fim, pessoal. Me digam aí se tem mais alguma dúvida. Você acha que ainda se preparar muito antes? Você vai fazer em 2023. Mais ou menos quando, Flaviane? Mais no início do ano? A sua nota não ficou tão distante, tá? Então, assim... Eu acho que alguns meseszinhos ali são... Não, o seu prazo tá ótimo. Em junho, não. Você tem tempo de sobra pra se preparar. Principalmente porque a sua nota tá muito próxima. Principalmente por isso. Seu tempo de... Seu prazo tá excelente. O prazo tá excelente. Me contem aí, pessoal. Se tem mais dúvidas. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Ui, às vezes eu não consigo clicar nisso. Rafa. Michelle. Mabeli. Vocês têm dúvidas? Quando eu vou abrir turma? Então, vamos lá. Tem duas informações sobre isso. Atualmente, eu estou trabalhando com curso gravado e com curso ao vivo. O curso ao vivo é pra quem tem mais tempo pra se preparar, quer ver o conteúdo todinho, completo. Cada um dos conteúdos que é cobrado na prova, estratégia e etc. Ele vai começar em janeiro e termina em março. Então, pra quem pretende fazer a prova depois de março, então início de abril, enfim, depois do finalzinho de março, recomendo fazer o curso ao vivo. Quem tá com pressa, precisa ter essa nota até março no máximo, recomendo fazer o curso gravado. Qual é a diferença? Mas, o curso gravado, ele tá focado mais na familiarização com a prova e nas estratégias. Não vou ficar abordando cada um dos conteúdos de forma detalhada. Conteúdo que eu falo, gente, é conteúdo de inglês, de gramática e etc, tá? O foco são estratégias. A turma do curso gravado vai ser aberta no dia 10 de janeiro, de 9 da manhã às 9 da noite somente, com desconto especial. Quem tiver interesse, eu vou colocar no grupo secreto lá no WhatsApp, que é o único local que eu tô divulgando as informações sobre o curso gravado. Digita aqui embaixo, assim, ó, curso, que eu vou enviar o link pra vocês do grupo secreto. Só digitar aí que eu envio pra vocês. Flaviane. Vou colocar aqui, eu envio já já o link pra vocês. Então, no dia 10 de janeiro, de 9 da manhã às 9 da noite somente. Só nesse dia que eu vou abrir as inscrições para o curso gravado. Depois disso, só o curso ao vivo. Foi a Kézia, né, que tinha perguntado. Acho que ela não tá mais aqui, mas eu comento com ela depois. Então, tem o curso completo ao vivo, começa em janeiro, termina em março. É ideal pra quem tá com prazo maior pra se preparar. Tá bom? Ó, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem mandar aí uma DM ou o que for mais fácil pra vocês. Deixem, talvez, um comentário embaixo da gravação da live. E se precisarem de mim, eu estou à disposição. Tá bom? Um beijo pra vocês. Boa preparação. Boa sorte pra quem já tá com a prova marcada. E estarei por aqui pra orientar vocês. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.